Esta é a mãe do 400 Foi uma das fêmeas bases da Corne É uma fêmea que é filha do importado do Gabi Com uma Simone Bento de Almeida Do Bento de Almeida É a mãe destes pombos todos bons Mãe, avó É a mãe do 666 É a mãe do 400 É a mãe do 54 É a avó da Arigador do Distrito Do Rio de Janeiro Uma outra produtora É a mãe do 500 É a mãe do 500 É a mãe do 500